Deus Do mundo já separado eu sou Foi Jesus quem me separou Com seu sangue precioso me rescatou Nada no mundo jamais poderá privar-me do seu amor É esse amor que me conduzirá ao reino criador Do mundo já separado eu sou Foi Jesus quem me separou Com seu sangue precioso me rescatou Para os fiéis não há condenação Jesus é seu defensor Sobre a morte eles triunfarão Na volta do seu Senhor Do mundo já separado estou Foi Jesus quem me separou Com seu sangue precioso me rescatou um Percebido Provação Provação Obrigado.